Atenção agora, vamos acionar o Tiago Nolasco, que está acompanhando na cidade de Aciara, na região nordeste do estado, os estragos causados pela chuva, né? As chuvas continuam castigando essa região e o Tiago está na cidade, vai trazer mais detalhes pra gente. Tiago, boa tarde, como é que está a situação aí nesse momento? Tá chovendo, o clima abriu um pouquinho, como é que está? Oi, Olores, boa tarde pra você e pra todos aí de Goiânia, uma satisfação falar com vocês. Bom, a gente pode ver que o clima aqui hoje está bastante quente, né? Mas os estragos das chuvas aqui nos últimos dias foram intensos. A gente está aqui na GO 110, que liga Iaceara ao povoado de água quente. A gente está aqui onde a rodovia se rompeu, Olores. A gente pode ver aqui o tamanho da cratera, ela tem cerca de 20 metros, viu, de comprimento. Essa cratera que se abriu com as chuvas desta quinta-feira aqui na região, foram 250 milímetros de chuvas aqui na região. Um carro acabou caindo aqui, um carro com cinco pessoas dentro, todas as pessoas de uma mesma família. E o velório dessas pessoas, viu, Olores, está ocorrendo neste momento, o enterro será agora no início da tarde, aqui no povoado de água quente. Dentro desse carro estavam aí cinco pessoas de uma mesma família. Eu conversei com uma mulher que me contou que ali no carro era o pai dela, a avó dela, dois irmãos dela e também o cunhado do pai dela. Todas essas pessoas estavam seguindo aqui da região nordeste do estado de Goiás para Brasília. Cada uma com um motivo diferente, viu, Olores? Os rapazes mais jovens iriam trabalhar, o pai estava indo buscar um carro, a avó para um tratamento médico em Brasília. Então, uma tragédia que atingiu essa família. As pessoas todas desoladas nesse velório, num pequeno povoado aqui de água quente, que é vizinho à cidade de Iá-Seara. Então, a gente percebe aqui que o estrago foi muito grande na rodovia, né, esse carro acabou sendo arrastado pela força da água. Essas pessoas só foram localizadas com a ajuda de moradores populares e também do corpo de bombeiros. A última vítima, viu, Olores, só foi localizada no início da noite de ontem, aqui, a cerca de 100 metros de distância aqui da cratera. Então, os bombeiros tiveram muita dificuldade, o acidente ocorreu na madrugada, não tinha visibilidade por aqui, a água encobria a pista. Eu conversei também com um morador aqui da região que testemunhou o acidente, ele vinha de moto no sentido contrário aqui. E aí, essa moto acabou afogando na água e ele não caiu no buraco, mas ele viu logo depois que o carro caiu, acionou outros moradores e começou esse trabalho de resgate que durou o dia todo aqui na região, viu, Olores. Agora, a pista, claro, segue interditada, mas as obras de recuperação aqui já começaram. Os equipes da Agência Goiana de Transporte, de Infraestrutura e Transporte, já estão por aqui. Eu conversei com um engenheiro que disse que essa obra deve durar aí cerca de 10 dias aqui na região. Então, os motoristas estão pegando um desvio de cerca de 10 quilômetros. A gente passou por ele, é um desvio que está em boas condições. Agora, a água, a quantidade de água aqui na região ainda é muito grande, viu, Olores. Então, há expectativa de mais chuva. Então, as pessoas precisam ficar atentas sempre que tiver uma quantidade de água grande, evitar passar por ela, porque pode acontecer exatamente o que a gente viu aqui, né. A pista se rompeu, as manilhas do sistema de escoamento de água não suportaram o volume de água. Então, agora, a Agência de Transporte de Goiás vai substituir o sistema de escoamento de água por um sistema maior, né, de um metro e meio ali de diâmetro, esse novo sistema de escoamento de água aqui na G.O. 110, que acabou, né, com as chuvas aí, Olores, acabou provocando essa tragédia aqui na região nordeste do estado. Tiago, inclusive, a gente vê, né, que as manilhas que estavam aí nessa rodovia foram parar a vários metros, né, estão lá embaixo. Isso tudo foi a força da água, né? Isso tudo foi a força da água, viu, Olores? E aí a gente tá vendo também, ó, essas manilhas, que elas eram menores, né. Eu conversei com um engenheiro aqui, ele me disse que os estudos aqui não indicavam a possibilidade dessa quantidade de água. E a gente sabe como que é no interior de Goiás, né, Olores? A gente conversa com todo mundo, eu conversei com os moradores aqui da região, tô aqui desde ontem à noite, eles falaram que tinha 50 anos que não caiu uma chuva tão forte também aqui na região. E a pista aqui é bem nova, viu, Olores? Essa pista, ela ainda tem uns pontos que ainda não está nem sinalizada, né, é uma obra de menos de um ano. Então, agora vai ter que ser refeito esse trecho aqui, né, mas é uma pista bem nova. Mas os moradores disseram que a chuva que caiu aqui na quinta-feira era uma chuva que eles não vinham há muito tempo. E esse trabalho agora de reconstrução deve demorar aí alguns dias, pelo menos 10 dias pra começar a trafegar os veículos por aqui, viu, Olores? Mas eles vão ter que construir todo o aterro, né, da rodovia, então é um trabalho que demora aí há um certo tempo, mas já começou o trabalho de reconstrução. Agora a grande questão é, são as vítimas, né? Dor da família, imagens fortes a gente captou por aqui, viu, Olores? Um velório coletivo, 5 pessoas da mesma família, pessoal saindo logo cedo, alguns pra trabalhar, outros pra tratamento médico, e infelizmente essas pessoas todas morreram nessa tragédia aqui na cidade de Iaceara, na rodovia G.O. 110, aqui no Nordeste do Estado. Tiago, você acompanhou aí, tava acompanhando também o velório, quer dizer, todas serão enterradas aí mesmo, nesse povoado de água quente aí, Iaceara? Isso, todas vão ser enterradas agora no início da tarde, a previsão é que esse enterro seja agora às 2 horas da tarde. Eu conversei lá com familiares, né, eles me relataram aí toda a dor, né, contaram também os motivos de cada um, né, pra essa viagem, eram 5 pessoas num mesmo veículo, né, e essas pessoas iam todas pra Brasília, os irmãos mais jovens, as vítimas têm entre 21 e 73 anos, viu, Olores? Os irmãos mais jovens queriam trabalhar em Brasília, o pai dessa jovem, ela me relatou que ele iria buscar um veículo lá na capital, também federal, né, em Brasília, e o cunhado dele tava acompanhando, né, e a avó ia fazer um tratamento médico, então, cada uma dessas pessoas indo por um motivo diferente, eles vinham nessa direção aqui, né, que é o povoado de água quente, passavam aqui pela rodovia, mas a água, viu, Olores, a água encobria a rodovia, então, as testemunhas disseram que não era possível nem ver que existia um buraco, e essa cratera, ela foi aumentando também ao longo do dia de ontem, devido à força da água, né, e a gente pode ver, Olores, olha só, a força da água é tão grande que algumas manilhas estão paradas lá, a mais de 100 metros de distância aqui da cratera, lá também a gente conseguiu fazer imagens de alguns pedaços do veículo, pra retirar o veículo daqui, foi necessário um trator pra retirar esse veículo, e a última vítima, que teve o corpo encontrado só na noite de ontem, no início da noite de ontem, só foi encontrada o corpo depois que o volume da água baixou, os bombeiros acabaram encerrando todo o trabalho por aqui, agora o trabalho de reconstrução mesmo, e também o trabalho de reconstrução de uma família inteira, né, que perdeu cinco integrantes da família aí. Tiago Nolasco, muito obrigado aí por falar com a gente, aqui com o Balanço Geral Goiás, muito obrigado à equipe da Record Brasília, e vendo essa imagem, onde o Tiago Nolasco está agora, quando o Elias dividiu a imagem aqui com a imagem do momento, minutos depois do desabamento aí, a gente vê que realmente foi muita água, essa imagem feita aí com o drone, né, mostra também a dimensão do estrago causado aí por esse rompimento da Geó 110, aí nesse povoado de Yaceara, e a chuva, né, atingiu não só Yaceara, mas outras cidades aí da região Nordeste, né, São Domingos, tem outras cidades aí da região, Alto Paraí, Alto, próximo lá da divisa com a Bahia também, nós tivemos aí problemas nessa região aí. Tiago, muito obrigado, né, um abraço a toda a equipe aí, bom trabalho pra vocês, viu?